Fala galera, classe na área e voltamos com o Free Trial do Destiny 2 e hoje vamos fazer a missão da campanha Utopia Nós temos que ir se aventurar no coração da colmeia para recuperar um processador poderoso da Eura Dourada Beleza, então a gente está indo em direção a ela, estamos aqui na plataforma Vou montar um dos vacilão que está aqui Ah, miserável, não vai tirar em mim não, sai fora Traz de mim, corre Vamos lá, chegando Caramba, está parecendo muito miserável aqui, sai fora vocês aí Seus miserãs, estamos chegando aqui embaixo A guerra vermelha, vamos lá, iniciaram a missão Nova missão Vamos lá, opa, é pra lá Ah, tem uns malucos online ali para ajudar A Holiday detectou uma quantidade incomum de eletricidade sendo redirecionada para a Arcologia Não, é pra lá, burro É, isso só pode significar uma coisa, uma rede de CPUs e dos potentes Talvez o bastante para decifrar aquele sinal que a gente interceptou Infelizmente, não sabemos onde a rede pode estar localizada Então você vai ter que bisbilhotar, sem chamar muita atenção Guardião, assegurar esse recurso poderia virar o jogo nessa guerra com a Legião Vermelha Sem ele Não sei o que poderia acontecer Tá, vamos lá, como sempre, a gente faz tudo, né Vamos lá Pra cima Ali Ah Vamos lá Pula Olha os miseráveis aqui Parece que a arma é mais forte Vou testar uma nova granada Ah, miserável, me acertou Vamos lá Carregar Ah, já carreguei Ah, engraçadão E na 12 aqui, ó Vem Eu sempre não uso ela Parece que os decaídos estavam tentando invadir por esses painéis Oh, esse tirou dano O que acontece se eu quebrar isso aqui? Que curioso agora Da hora Temos que encontrar um terminal de acesso Parece que o sistema operacional da arqueologia está de volta online Sabia Procura por um terminal de acesso do sistema Você pode usar para localizar a rede de cepelos Aqui É, precisa que fosse aqui Vamos pra cá Vamos lá Da hora esse pulo Uhul Olha as catraca Vamos passar na catraca Um caminho certo Ali Um dos terminais de acesso que estamos procurando Isso aqui? Isso aqui mesmo Cessar sistemas A rede de cpu está bem no fundo nos andares de manutenção Amanda É disso que a gente está atrás? Bingo Esse é o lugar Ok, eu tenho o local Vamos achar um jeito de descer Vamos lá Ih, rapaz Vai dar merda, hein Ah Aqueles que explodem Tem mais deles vindo Vamos pra cá Pronto Bem forte essa arma nova aqui Curtindo ela, hein BOOM Surprise, madafucker Ih, acabou minha bala Fedeu Toma já Vamos pegar o loot Vou tomar uma botinha maneira Vamos ver se é melhor Ih, rapaz Não é não Peguei uma luva também, né Melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Da hora Trilha, hein Eita Viado Boa Vamos seguir Parece que a colmeia Acabou Corta caminho pra gente Vamos por aquele buraco no chão Tá Esse é o território da colmeia Certeza De fato Mantenha o rádio no mínimo Não queremos chamar nenhuma atenção Desnecessária Estamos no território da colmeia, hein Véi Ah, odeio esses merda Ah, odeio esses merda Ah, odeio esses merda Ainda bem Ainda bem Vamos curtir a trilha sonora Esse aqui explode, ó Ah, também tem um presente pra vocês Vamos chegar mais perto Hum, acho que tá muito longe, hein Sensacional Pegar o loot aqui Sobrou um miserável ainda Tá atirando a parede Uh Vamos seguir Pra cá Eita Imune Devia ter guardado a minha A minha ultra, hein Nossa Tô fudido, mano Devia ter guardado a minha Especial Cadê ele Uh Bora Não tô Como foi tão difícil Pegamos Um capacete aqui, hein Vamos ver Hum Mesmo é melhor Ah, igual praticamente, né Tá, vamos lá Tem que ir por aqui mesmo Será que não vai morrer aqui, não? Esperamos que não Perdi uma vida Morreu, não Vamos lá Salões Putrefeitos Putrefeitos Vamos pular pra cá Pô, tá pulando da hora aqui, né Ah Porra Que zoado Não dá a ver, mano Não era ali Eu pulei certinho Pra lá, mano É, agora foi Olha que perde uma vida Tá, vamos ver aqui Pra onde que é Lá embaixo De novo Nossa, véi Sério mesmo? Tem que pular direto pra lá? Mano Tô com um cagaço, hein Meu Deus do céu Ah, foi mais de boa Ah Não, burro Burro, burro Você é burro? Só pular E quando tiver chegando Você flutua, ó Ele vai ali na plataforma direitinho Aí Vai quebrar? Não Cuidado, né Vai que tem alguns Pegadinhas aqui Ué Ué É aqui não? É É aqui sim, porra Ah Ah Miserável Na moralzinha Não sei que tinha que ir abaixado aqui Ah Donadinho E agora Aqui pra baixo mesmo? Vamos lá, né Acertou Miserável Olha o danadinho Vindo lá Tá na rajadinha Oxe Acho que errei, hein Miserável Tá lá Meleca Meleca Periga esse choquinho aqui, hein Vamos lá Aqui tem que agachar Nossa Nossa Que claustrofobia Velho Claustrofóbico Isso aqui Entendem se eu falei Certo Pera Ali embaixo o negócio A gente tá vendo já Tá, vamos lá Ixi, não dá pra correr aqui Por quê? Tô agachado, né Quase, hein Miserável Tá aqui Certeza que vai dar merda Certeza absoluta Vai dar merda Ih, e agora? Tem que correr Jesus Eu não posso atirar Porque eu tô segurando o CPU Nós agitamos a colônia Inteira da Corrêa E o caminho até a superfície É longo Eles não vão conseguir Sair de lá, comandante Guardião Você consegue chegar Até o centro da arqueologia? Podemos enviar alguém Pra lhe buscar lá O que tem que fazer com isso aqui? Holiday É Sim, deixa comigo Ô, rapaz Isso aqui vai ser louco, hein Quer quebrar aqui? Nossa Que louco É bom atropelar Opa Que merda Esse caminho leva até o centro da arqueologia Vamos precisar de uma saída Quando chegarmos É, não dá pra atirar com isso aqui? Estou apertando o cinto e prestes a decolar Estou aí em dois paridos Pô, se desse pra atirar pelo menos Amanda Senhor Mano, eu só posso fazer nada É só correr Tá apelando todo mundo Olha esse tanquezinho aqui Ai, que merda Vai, corre Não vai, não tem nem o que fazer Para de atirar em mim Minha vida vai acabar Nossa Bugou, hein Caralho Que bug Ah, que ridículo Isso foi de propósito Tem que virar o veículo Nossa, que bizarro, cara Me fodeu esse bug Espero que não tenha sido bug, hein Vai dar cheio disso aqui Ai, fora Estou chegando já, hein Estou te vendo, colega Te encontro no fim da estrada Ótimo trabalho, vocês dois Vocês dois Vamos levar esse CPU de volta E decifrar aquelas transmissões Foi inútil Parece que as coisas finalmente estão dando certo Testemunière Analog política Qual é entre Morro Tem um Morro Descantar E Amém No Nos Cont ho Eles o chamam de Todo-Poderoso. A joia da coroa da Legião Vermelha e obra triunfante de seu líder, Dominus Gaal. Gaal já subjugou centenas de mundos. Aqueles que resistiram não existem mais. O fato é que o Todo-Poderoso aniquila estrelas. Nada, nem ninguém sobrevive à ambição de Gaal. O que ele quer é o viajante. E a sua luz. O Todo-Poderoso está agora apontado para o nosso sol. Resumindo, Senhor, a guerra acabou. E nós perdemos.